Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e os minikits do Jurassic World Estou aqui no território de Jurassic Park 3, deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês Esse vermelhinho e branco aqui Vamos fazer essa fase aqui, Eric Kirby em busca dos minikits, né? São 10 no total Vamos no modo jogo livre aí Na primeira parte já vai ter logo 6 pra gente pegar Vamos lá, sem mais delongas, sem demorar muito Pro vídeo ficar bem dinâmico, bem legal, do jeito que vocês gostam O que é isso aqui? O carro atolou O carro atolou O veneu furou Essa música eu inventei agora Vamos lá Vamos já avançando aqui sem limites Aqui já vai ter... Ah, vai ter que dar a volta aqui Eita, saco Bom, mas ali na frente já vai ter um minikit pra gente pegar Só vamos ter um pouquinho de paciência Cadê o Eric? Eric, Eric, Eric Tô apertando o Y aqui Isso Tá Vamos botar aqui o... A camuflagem E vamos passar aqui Batido Porque ali já tá A localização do primeiro minikit Tá bom, querido Pode tirar isso aí Ai, vai rápido Vai rápido Vai rápido Isso Vamos usar o personagem aqui Você pode usar um Velociraptor pra quebrar isso aqui Ou então O Owen ou o Alan Né? Mas na verdade nem precisa Eu não sei nem porque eu quebrei isso aqui Presta atenção, Hazuki Pelo amor de Deus Beleza A gente precisa de um personagem que tenha corda Esse aqui tem corda? Esse aqui tem corda Pronto Ou você pode usar o... O Kirby Qualquer um A gente vai puxar a porta do Jeep E ali dentro vai tá O primeiro minikit Beleza Vamos avançar aqui pro próximo Nesse ponto aqui Vamos usar um personagem do Dilophosaurus Pra quebrar aqui É difícil, hein? Pra quebrar aqui essa... Aí, agora foi Foi, mas não foi, né? Esse aqui é meio difícil de mirar mesmo, tá? Então Não fique nervoso Não perca as esperanças logo de primeira Aí, pronto A gente vai Quebrar aqui com o Dilophosaurus E vamos montar O minikit de número 2 Beleza Agora vamos avançar mais um pouquinho Que os próximos estão mais pra frente Aqui nessa parte Vão ter mais alguns minikits A maioria deles são bem Facinhos A maioria Todos eles são bem facinhos de pegar A gente vai precisar de um personagem que tenha Aquela arma de choque Vamos pegar aqui o Barry Vamos atirar aquele interruptor azul ali Quando fizer isso Vai vir ali uma caixa com o alvo Com o Barry mesmo A gente vai Mirar ali E o minikit vai cair no chão Ô, querido Tá com nojinho? Certo? Aproveitando que a gente tá aqui Vamos pôr um Paxephalossauro Não tá cabendo Não tá cabendo aqui Tá, vamos vir aqui Que é mais aberto Pega o Paxephalo Ou então o Triceratops pequenininho A gente vai quebrar essa parede aqui E lá dentro vai tá O minikit de número 4 Beleza? Ainda vai ter mais um aqui Mais pra frente Mas pra gente chegar lá A gente precisa primeiro Resolver essa parada Do dinossauro doente aqui Vamos fazer isso rapidinho Certo, liberou aqui A gente pode avançar Pra pegar mais os Dois minikits Um tá bem ali A gente consegue já enxergar ele A gente vai precisar Do personagem da Ellie Pra vir aqui Cadê a Ellie? Aqui Vamos regar essa planta aqui Isso, ela vai fazer ali Uma passagem pra gente chegar Lá do outro lado Pra pegar o minikit De número 5 Valeu? Bom, o próximo é o seguinte A gente tem uns espantalhos Aqui pra encontrar Vamos quebrar aqui Aqui Cadê? Ué Cadê o lance dos espantalhos? Ah, a gente tem que cavar aqui Primeiro Vamos lá Cava aqui Com o Alan A gente vai desenterrar Umas pecinhas E vamos montar um espantalho Monta e quebra ali Vai aparecer um outro lugar Pra gente cavar Cava ali Monta E vai aparecer um terceiro Cava E monta O minikit vai aparecer aqui Beleza? Tá aí Aqui nessa parte São seis minikits Agora no próximo level A gente continua Na pegação Vamos lá Beleza Aqui tem mais quatro Minikits Pra gente descobrir Primeiramente Antes de mais nada Tem mais nelongas Vamos atravessar aqui E vamos pegar um personagem Que tenha Arma pra atirar aqui Atirou Já pegou o sétimo Minikit Isso é bem fácil Vamos para o próximo Agora Aqui vamos usar Um personagem Do Dilophosaurus Pra quebrar aqui Muito bem Aqui vai ter uma parede Pra gente escalar Vamos pegar o personagem Cadê? O Billy escala Mas pode usar o Owen Qualquer um que consiga escalar E vamos chegar aqui em cima Aqui em cima A gente vai botar Um dinossauro Cabeçadura No caso aqui Eu tenho um Velociraptor Só Vou botar o Paxéfalo Porque eu acho Que o Bebê Triceratope Não vai caber aqui Ih, peguei errado Pronto Vamos quebrar aqui E botar um personagem Que enxergue no escuro O que eu tenho aqui Pra agora É nenhum também Ih, beleza Seleção Muito bem feita De personagens Parabéns Deixa eu ver aqui Vamos escolher um aqui Na mão O Ian O Ian Malco Dentro da caverna A gente vai encontrar O minikit De número 8 Suave? Beleza Vamos cortar um caminho aqui Beleza Consegui pular aqui Vamos Vamos pegar aqui Um Velociraptor Ai, que saúde Pra mim E seguir esse rastro de cheiro aqui Daqui pra cá E daqui Pra aqui Ele vai cavar E vai dropar ali O minikit De número 9 Agora só falta mais um Vamos pegar o Billy aqui Vamos atravessar pra cá Boa Tem um lugarzinho aqui Um garejo A gente consegue Ah, vou passar voando aqui Pronto Mas pode usar essa Essa passagem aqui Como uma criança, tá? Que ela é lá em cima Também Pra quem Não sai É lá em cima não É aqui do lado Não tô sabendo de nada Entra aqui Sai do outro lado A gente vai Passar aqui Pelo Velociraptor Escondidinho Vai até o final Onde vai tá O minikit De número 10 Beleza? Suave na nave Vamos voltar Para a ilha Não esquece de salvar E sair Senão você perde Todo o seu progresso Esses são aí Os 10 minikits Da fase Eric Kirby Certo? Agora falta só mais uma fase Pra gente completar Todos os minikits Do jogo aí Tô satisfeito Estou satisfeito Apesar dos contratempos Aí consegui Entregar mais Esse conteúdo aí Pra vocês Isso me dá Muita satisfação Vocês não tem Mais de 1700 vídeos Sobre o assunto Tem muitos detalhes De muitos jogos Lego E... Tica-tica Se você já é inscrito Muito obrigado E... Fica aí para o próximo vídeo Valeu Tchau